Olá, meu povo lindo do canal Tarô do Amor, eu sou Martina Bichakoff e estou aqui para fazer essa leitura para você. Tem só a Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, no signo de Virgem. Tudo bom, Virgem? Nós vamos falar aqui sobre sua vida sentimental, você que está lidando com um virginiano, virginiana. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Convido vocês a se inscreverem no canal, deixar seu joinha. Vamos ver aqui o momento de vocês. Pode ser que nem tudo aqui vem a ressoar, mas fique até o final do vídeo, tá? Virgem. Olha só, aqui diz que você vai ter a oportunidade de viver um novo relacionamento romântico, não necessariamente com uma nova pessoa. Aqui fala de um novo relacionamento romântico. Com alguém com quem você tem algo muito especial, alguém que você tem, vamos dizer assim, se é algo especial, quer dizer, algo que não tem explicação. Sabe quando você sabe que tem algo importante e inexplicável com essa pessoa? Pronto, é isso. É isso. Mas eu sinto que vocês estão com medo, com receio de viver esse amor. A espiritualidade mostra aqui, expressa o amor. Porque eu vejo que alguns de vocês aqui estão realmente com receio, com medo. Tem gente que vai falar assim pra vocês, eu te amo, virgem. E vocês por mais que queiram dizer eu te amo também, vocês não vão conseguir. Ou então, até nas atitudes vocês não vão conseguir, tá? Mas a espiritualidade está falando assim, se joga, virgem. Se joga, vai viver esse amor. Porque existe muito amor entre vocês. E realmente existe algo especial entre vocês. Pode ser de outras vidas, pode ser carme, né? Pode ser com uma pessoa nova, pode ser com uma pessoa antiga. Mas é algo que vocês sabem que não tem explicação. É algo especial. Tá, virgem. Mas alguns estão meio travados aqui. É o que eu tô percebendo. Aqui nessa jogada aqui. Tô vendo virginianos travados aqui. Mas a espiritualidade tá dizendo pra você se jogar. Porque é um amor que precisa ser vivido. Ele não pode ser parado. Vamos aqui. Virgem, 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 gratidão. Olha aqui, ó. É união mesmo, tá? Vocês precisam se unir. Precisam dar as mãos aqui. Viver de mãos dadas, lado a lado. Aqui, fala que alguns de vocês estão tendo dificuldades pra dar essas mãos aqui. Eu falei que alguns virginianos estão com dificuldades aqui pra expressar esse amor. Estão travados. Mas vocês precisam vivenciar esse amor. Vocês precisam experimentar esse amor. Alguns até vocês precisam entender que a vida de vocês é um do lado do outro. Aqui tem um prato do lado do outro. Vocês precisam até casar. A justiça aqui é como se fosse aqui a lei natural, a ordem natural e a ordem no sentido judicial. Sabe? Acertar as contas com a lei. Você e esta pessoa. Sabe? Pra alguns é justiça divina. É a lei divina. Você e esta pessoa. Tá? Tem algo muito nesse sentido aqui. Aqui é você. Mas isso depende de você. Está dependendo mais de você do que da outra pessoa. Pela outra pessoa estava tudo resolvido. Eu vejo aqui mais um empecilho da sua parte aqui. Viu, Virgem? Eu vejo o amor, vejo o sentimento da sua parte, mas é como se houvesse um medo, um fava. Sabe? Alguma coisa. Mas aqui diz. Pra você é casamento feliz, Virgem. Não tenha medo não. Tá? Mas aqui eu vejo, no fundo, a traição. Eu vejo você com medo de ser infeliz. Medo de ser enganado ou de se enganar. A espiritualidade fala, não tem medo não, Virgem. Não precisa ter medo não. É só se entregar aqui. Então, nessa situação aqui, para os virginianos e virginianas, você já entendeu aqui o recado da espiritualidade. Agora vamos ver outra situação aqui, tá? Vamos ver aqui. Virgem, gratidão. Come posse aí da luz divina. Come posse da abundância de amor na sua vida. Querendo consulta particular, entre em contato comigo. Você que está fora do Brasil também. Faço consulta para você. Meus contatos estão logo aí abaixo. São quatro tipos de consulta. Não deixe para depois. Resolva logo a sua vida. Virgem, virgem. Não deixe nada para depois não, virgem. Vamos ver aqui. Vida amorosa para virgem. Virgem quer algo, quer resolver algo, mas... Tem algo estagnando aí a vida amorosa de virgem. Mas a espiritualidade fala que virgem... Você tem muito o que comemorar aí na sua vida amorosa. Você só precisa ver de uma forma mais positiva. Sair dessa estagnação. Porque eu vejo que você quer algo com alguém. Ou quer algo numa situação, modificar uma situação. Tem coisa boa para acontecer aqui na sua vida amorosa, virgem. Olha aqui. Veja a situação de uma outra forma. Você precisa fechar um ciclo e começar esse ciclo novo. Fechar um ciclo de pensamentos negativos. E abra esse ciclo aí de uma nova visão. De uma visão de pensamentos positivos. Eu vejo aqui, olha, virgem aqui está um pouco racional. Ou muito racional. Frio, fria. Temeroso, temerosa. Né? Tem que parar com isso. Aqui eu vejo felicidade familiar. Felicidade conjugal. E aqui, virgem com medo. E aí? E se eu não tivesse a felicidade toda? E se eu me entregar e não tivesse a felicidade? Você tem que tentar, virgem. Olha aqui, ó. Você tem que iniciar esta fase. É a lei da causa e efeito. A gente colhe o que a gente planta. Mas se você ficar sem plantar, você não sabe se você vai colher, o que vai colher. Se você continuar nesta situação aqui, Você não vai nem saber como é que vai ser a colheita. Então, eu vejo aqui alguns desmotivados. Alguns virginianos, assim, desmotivados em relação à sua vida amorosa. Não quer outra pessoa, não quer ninguém. Mas também não resolve nada com a pessoa que você quer. Mas que diacho, né, virgem? Que diacho. Isso. Aqui. Aqui. Mas eu vejo que você vai resolver, viu, virgem? Que vai ter uma conversa aqui. Você vai ter uma conversa muito séria com a pessoa que você ama. A pessoa que você ama aqui, ela é muito apegada a você. Muito apegada. Muito mesmo. Ela gosta muito de você. Aqui eu vejo que, de alguma forma, Ela deixou você pra trás em algum momento da sua vida. E você tem medo que ela deixe você de novo. Que ela ou apronte com você de novo. Ou... Algum medo, algum tipo de receio que você tem. Que quando ela esteja bem, estiver bem, Ela venha a ter as mesmas atitudes que já teve. Então, é como se você estivesse com medo da entrega. Da nova entrega. De se entregar a esta pessoa de novo. E sofrer as mesmas consequências. Mas aqui tem uma conversa. Na real, aqui. Eu tô vendo alguns virginianos até botando no papel. Botando essa pessoa pra assinar. É... Algum tipo de compromisso. Que ela vai se comprometer em relação a você. Entende? Tô vendo aqui. Pra... Pra que ela não faça ou deixe de fazer alguma coisa que ela já fez no ano passado. Tipo isso. Isso vai lhe dar mais segurança. É... É alguma coisa assim que você vai exigir dessa pessoa. Tá? É isso. Gratidão a todos vocês. Vocês querem fazer o curso de baralho cigano. Aqui, ó. De bônus. O curso do baralho da... Da... Da vovó cigana. E o livro de feitiços. 21 maneiras de reconquistar seu amor. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.